Episódio passado, a janela de transferência abriu, e para as surpresas de Elby Godon, o Criciúma quer fazer um novo contrato com ele. Será que vamos renovar ou não? Além disso, tivemos boas atuações no Brasileirão, um empate contra o líder fora de casa e uma grande vitória contra o Galo, na casa do Tigre. E as nossas aventuras continuam hoje aqui, rapaziada. Pegando o Bahia, tá? Décima sétima rodada, o Bahia que tá no meio da tabela, décima segunda posição. E o Tancati arrumou o time desta maneirinha aqui, ó. Temos o Kaiser, temos o Bolasier, Eder, Lucas tá cansado. Essa é a verdade, o Luquinhas, Elby Godon está cansado, mas a gente vai pra batalha. O time do Bahia, de destaque, tem ali o Everaldo e o Iago, Felipe, acredito eu, no meio-campo de 74, o Gilberto também. Na verdade, quem tem o maior overall é o zagueiro Gabriel. Agora, tô achando interessante, né, que o Everton Ribeiro, o Gianluca, Gianluca na verdade, né, e os outros bons jogadores, o Cauli, nenhum deles tá no time titular. Interessante. Começa a partida e o Bahia sai com a bola. Vamos lá, rapaziada. Quem não deixou o like, por favor, dá aquela força e também se inscreva no canal pra gente chegar a 3 milhões um dia. Falta bastante ainda, mas devagarinho a gente vai indo. Boa bola, já solta de lado. Isso, olha a troca de passe rápido do Criciúma. Ah, Coesta veio rápido, eu tentei sair do Coesta, mas não consegui. Dar a bola no meio. Ih, rapaz, o Roger tá sozinho. Que isso, arriscou, hein. Defesaça do goleiro. Boa recuperação. Escapamos, falta. Falta nele, já tinha escapado ali pra fazer o passe. Criciúma não tá com pressa, né, já sai jogando. Agora o passe meio nervoso ali também. Boa jogada. Isso. Vai mandar na área. Ele cruza, escanteio. Escanteio pro Criciúma. Tem jogadinha curta, acredito eu, hein. Ou não. Demora um pouco pra cobrar. Tem jogadinha curta mesmo. Vai onde, filho? Ah, demorou muito pra passar. Adiantou demais e perdeu a bola. Roubado. Ah, Juiz, foi nada. Vem bola na área. Tira daí, tira daí, tira daí. O cara tentou dar uma bike ali, mano. Isso. Kaiser. Nossa, mas exagerou na força. A gente vai tentar. A gente tá correndo um pouquinho mais ultimamente, né. Vai fechar dois. A gente escapa. Toca lá no meio pro Kaiser. O Kaiser consegue. O Kaiser bate. Boa chegada do Criciúma. Vem o Criciúma de novo no escanteio. Um gol que ele não pode perder, principalmente pelo jeito como o jogo tá. Demora pra cobrar. Vem a bola forte. A cabeça do Bolacete. Mandou pra fora, velho. Kaiser. Toca pro Lucas. Tô olhando aqui atrás pro Éder. Tentei mandar no Éder, escanteio. Na verdade, o Juiz marcou falta pro Criciúma no lance ali em cima do Kaiser. Vem a bola. Que isso? Era pra mim essa bola, mano? Tá maluco? Lá, ó, lá. Isso. Boa bola. Vem pro segundo tempo, Criciúma. Vai mandar na área, né? Ou vai mandar aqui. Escanteio. Mais um escanteio. O jogo tá meio... Tá meio assim, disputado demais fisicamente. Os dois times não tão bem tecnicamente. A gente tem mais escanteio. Vamos tentar a cabeçada. Pulamos ali, mas o Cuesta tá cortando tudo. O cara ficou quase sem saída. Joga no Lucas. Que complicado aqui. Passa no Bolazer. Vem o Kaiser. Ai, meu Deus. Olha que rolo, velho. Bahia vai chegando. 74 minutos sem ficar atento. Reta final de jogo. Quase gol deles. Bom, o Lucas substituído. Ele tava cansado, né? Pra essa partida. E assim, foi um jogo muito intenso fisicamente. Não foi um jogo que os times conseguiram criar nada assim. Tipo assim, não foi um jogo bonito de se ver. Um jogo muito brigado no meio campo ali. Muita raça dos dois times. E por enquanto, 0x0. Vamos torcer pro Criciúma conseguir fazer um gol no finalzinho. No fim, acabou 0x0. Não foi um resultado tão ruim, já que o time não jogou bem. O Bahia fez um jogo ali bem físico. E olha só. Só que a gente sai do G4 e cai pra sexta posição com 29 pontos. Bom, lembrando que o nosso contrato, nosso novo contrato, está aqui na mesa ainda. Não aceitei ainda porque eu estou esperando a resposta de vocês. Eu falei no vídeo passado que ia ler os comentários. O que acontece é que esse vídeo que eu tô gravando, que vocês estão vendo agora, ele foi gravado antes do vídeo passado ser postado. Se é que vocês entendem. Então assim, depois que eu tiver os comentários do vídeo passado, eu vou conseguir ver e tomar uma decisão. Então a gente tem que esperar, acho que no próximo episódio a gente já vai ter a decisão certa. E agora a gente tem que se preocupar aqui, ó. Temos o Botafogo que tá na sétima posição, tá brigando diretamente com a gente. E depois, esse jogo é pesado, tá? É LDU. E a gente precisa vencer. Pro jogo de Botafogo, o Lucas tá de volta ali com seu físico bom. 100%. E o time tá cheio de setinha pra cima, hein? O Botafogo do Arturo Jorge, né? Tem ali o Tiquinho, 79. Tem bons jogadores, né? O Botafogo é um time bom, mano. Luiz Henrique tá no banco, inclusive. 78. Poderia até ter mais overall. Como que o estádio tá lotadinho e a torcida do Tigre já tá pulando. Se liga lá, ó. Boa bola. A gente consegue girar. Ai, vai, vai! Gol! 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 Que isso! Gol contra do Segovia. Mano do céu! Eu queria o gol pra mim, pô. Eu queria o gol pra mim. O giro que a gente fez em cima do marcador foi lindo, né? Olha só, como a gente pede, a bola já veio. Toma, foi o Lucas Halter. E aí, eu acho que ia ser gol, tá? Se a bola não desviasse. Ela desviou e matou o Gatito da mesma forma. Mas eu acho que o Gatito não ia pegar. A impressão que dá é que a bola ia no cantinho. A gente sai bem da marcação. Puxa pra esquerda. Cara, eu acho que a bola ia morrer lá no cantinho. Mas a bola desvia e mesmo assim, o Gatito não consegue pegar. Caramba, o Júlio está marcando o pênalti no Júnior Santos. Mano, pênalti aonde? Olha isso! Pênalti do Trauco. Tá de sacanagem. Vamos lá, vamos, meu goleiro. Você é pegador de pênalti, cara. Pô, na moral, hein? A reclamação do Textor lá na CBF, não, né? A reclamação do Textor falando da juizada está dando certo até no jogo, maluco. Não foi. Não foi pênalti. Cara, e se ser pênalti aonde, mano? Aonde? E aí, o Eduardo bateu muito bem, né? Nosso goleiro não teve chance nenhuma. Boa, tem uma geradinha bonita, já toca aqui na frente. Bola para o Kaiser. Kaiser gira. Aí brigou com o Casal, ele perdeu. O Botafogo vindo de novo. Cuidado que o juiz vai marcar pênalti aí, hein? Não pode encostar... Isso! Escapamos. De volta no Eder. Cuidado dessa bola para não sair aí. O Criciúma está muito atrás. O Botafogo está marcando bem também. Cara, o Botafogo está botando a bola no chão. O Criciúma consegue ficar com ela. Jefinho lá na ponta. Vai chegar a marcação. Dá para fazer pênalti. Isso, roubou a bola bem. Só o Botafogo vindo. Chute! Pega meu goleiro. Caramba, que time chato, mano. Os caras não soltam a bola. Tipo assim, eles ficam tocando a bola de um lado para o outro o tempo todo. E eles não erram. Impressionante. Olha isso. Eles não erram. Lá vem o Botafogo de novo. Depois que eles marcaram o gol de empate, a gente não conseguiu mais encostar na bola. Isso! Vai, Kaiser. Mas o importante é que ele tirou. Olha o Botafogo. Boa roubada. O juiz dá falta quando a gente rouba a bola. Está de sacanagem. Tem bola na área. Para fora. Bola nossa. Não, escanteio. Agora o cruzamento. Quase gol do Júnior Santos, velho. Vamos, vamos, vamos. Sai da frente. Já toca aqui no Éder. Bola para o Lucas. Vamos tentar de fora dar a bola para fora. Não foi tão forte assim, né? Mas, cara, a única chegada que a gente conseguiu no jogo inteiro. Boa bola. Isso. Vamos, Criciúma. Criciúma começou a melhorar agora. Conseguimos levar. Vai bater de esquerda para fora de novo. Já fechou um na frente. Vocês viram, né? O Botafogo está com uma marcação muito boa. Só faltou uma perna esquerda agora para a gente. Acabei nem tentando passar porque o time não está ajudando. Bola errada. Éder consegue salvar. Tem até espaço para cruzar. Ele girou para o lado errado, mano. Júnior Santos, o goleiro. Meu Deus do céu. O cara toca errado, a bola fica com eles. Liga aí. Ai, toca errado do Kaiser. Vamos tentar o bolacê. Lançamento já chega. Mano, a zaga deles está ninja. Na moral, mano. Eles erraram no primeiro gol ali. Depois os caras fecharam tudo. Até espaço. A gente foi substituído agora. Torcer para sair um gol nesse finalzinho. Ih! O Criciúma faz de falta no último minuto. Trau com marca. Mano, estava acelerado aqui só para passar o tempo. O Trauco soltou o pé na falta. Aqui a gente vai conseguir ver melhor, ó. A batida do Trauco. Linda a cobrança. Nossa, seis chances para o gatito, hein? Olha o Trauco sendo importantíssimo para o Criciúma. Que cobrança linda. Bom, tivemos mais sorte do que juízo. O Botafogo foi melhor a partida inteira. Se defendeu muito bem, mas vencemos por 2x1. Isso que importa. A gente vai para a terceira posição com 32 pontos. Estamos coladinho do Palmeiras, que está em segunda, e do Inter, que tem 35. A diferença não é muito grande, não. Olha esse Criciúma, hein? Olha esse Criciúma. E, rapaziada, quem lembra do Pai Sandu? Eu falei, caramba, olha esse Pai Sandu. Eu saí do Pai Sandu e o Pai Sandu estava na terceira, quarta posição. Agora o Pai Sandu caiu na real, né? 19ª posição, 5 vitórias, 2 empates e 11 derrotas. E agora é o jogo que mais importa. Primeira partida, a gente acabou perdendo da LDU na nossa casa por 1x0. E agora a gente vai decidir lá na casa dos caras. A gente tem que fazer 1x0 no mínimo para ir para os pênaltis. E vamos lá. Deixa eu ver. O time está bem, hein? O time está bem. O problema é que já não gostei do trio de ataque. Aqui parece que o Tenkat largou de mão a Libertadores, né? É o trio de ataque reserva do Reserva. João, Eduardo e o Viseu na frente, né? Não é nem o Bolasier, nem o Candelo que vem jogando muito bem. E nem o Kaiser, que é o melhor atacante do time. Interessante aqui a escalação do Tenkat. Será que ele largou de mão e quer focar no Brasileirão? Já que o time está muito bem no Brasileirão? Não sabemos. Eu sei que eu vou fazer o meu melhor possível para tentar ajudar o Criciúma. E olha só o estádio da LDU. Que maneiro, mano. Que maneiro o estádio da LDU. Tadinho, cara. Vamos lá, vamos aprontar para cima deles, hein? Está lotado. A gente quer fazer aqui história com o Criciúma. O Juizão já achou uma falta para eles lá na lateral. Tem bola na área. Tirou. Bora. Já solta no Viseu. Viseu está muito apertado aqui. Boa jogada. A gente consegue sair bem. Lá vai o nosso jogador aí. O que ele vai fazer? Calma. Vamos trazer para cá. Marcação está em cima. A gente deu um perdido no cara. Vem cruzamento. Vai Viseu. O Viseu sempre perde. O importante. Meu pai amado. A gente conseguiu sair bem do 5 ali, ó. Ele veio seco. Cruzamento foi na medida. Faz, Viseu. Faz e me abraça. Ele vai vindo, hein? Agora eu posso dar o bote. Está fora da área. O cara foi tocando. A abertura é boa. Vem, vai lá. Vai lá, Trauco. Fechou lá o nosso ponta. Boa. Ai, foi com a perna mole. Os caras estão segurando a bola aqui. Vamos. Estamos só cercando. Olha o chute fora da área. Para fora. Que medo, mano. Vem embora o Mina. Madison, Mina. Que velocidade. Que saúde. Quem vai? Boa. Fechou dois. O cara fica com a bola ainda. Impressionante. E é isso, o cara. É um robô. Cruzou. Tira. Chegar aqui. Troca de lado. Isso. A gente me volta muito, velho. Finalmente apareceu o ponto aqui. Devolve. Isso. Tem no meio. Trabalha, trabalha. Segura. Ai, ai, ai. Quase. Os caras estão também. Ô, louco. Esse Madison, Mina, ia bravo, mano. Mais um passo mais longo e foi bom o passe. Vem mim, vem mim. Foi forte o passe do Viseu. Que isso. Os caras estão... Mano. Os caras estão num pique. Parece que eles tomaram energético. Sei lá. Tomaram suco para essa partida. Olha só. Eu recebo a bola e já vem dois. Voando em cima. Quem sabe o Trauco não faça outro, hein? Seria impressionante. Vai o Trauco na batida, não. Bola parada é um perigo. O que é aqui? Boa. Fica com espaço. O Lucas bateu de esquerda. É caixa. Ele faz. Ele faz e vai para a torcida. Ele vai para a torcida aí, rapaz. Travou ali. Travou ali. Tudo bem. Segue o jogo. Segue o jogo que foi gol. Lindo o passe. Na única falha da marcação no jogo inteiro da LDU. O Lucas solta a boba. Ele solta o pé para fazer um gol muito importante. Perna ruim. Um chute forte sem chance para o goleirão. É o bigodão a pronta. A gente vai embora para o vestiário agora para preparar o segundo tempo. Com 1x0. Mano. Que gol importante. Certamente o gol mais importante da nossa carreira. A gente vai ficar a bola, hein? Calma. Vai fechar dois aqui. Vamos tocar atrás. Isso. Tem um cruzamento. A gente consegue escapar com a bola. Bomba de esquerda. Viseu do céu. Sai da frente, Viseu. Só sai. Acho que se atrapalha menos o banco, hein? Olha o Hurtado tem a chance. Fechou três o Criciúma agora. Vira esse jogo. Isso. Toca lá que não tem ninguém lá, ó. Dá para pegar a bola, né? Por isso que ele deixa a bola sair, mano. Os jogadores eles estão meio burros. Passa errado dele, hein? Fiz a falta mesmo porque os caras iam atacar ali e iam fazer gol. Sei lá. Podia acontecer alguma coisa. E a juiz ainda deixou na boa, né? Não deu amarelinho. Mereceu amarelinho. Tem bola na área. Cuidado. Quem vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Xingou bem. Foi para o fundo. Tirou. Não conseguiu ficar com a bola. Vai que é tua, filho. Cruzamento por baixo. Não! Olha quem fez o gol. O Mina. Madison Mina está jogando muito. Cara, mas ele conseguiu dominar a bola, velho. Impressionante. O goleiro foi mal. Ó, esse cara também é bom. Esse ponta lá. Ele domina a bola e tira do goleiro, né? Na verdade, o goleiro não teve muita culpa. Foi a marcação que falhou ali. Tudo igual. Agora ele deu na frente, né? Tudo igual nesse jogo. Foi falta, não? Agora eu estava falando e viajei. Isso. Salvou minha pele. É a hora de botar o Kaiser, hein? Vai, Viseu. Faz alguma coisa. Está impedido. Boa bola, boa bola. Vem o Cristiano. É conseguindo chegar. Vem o cruzamento. Não, não vou falar nada. Bom, entrou o Kaiser. Vamos ver se o Kaiser consegue aprontar alguma coisa também, né? Não. Passa no chão, querido. Vai, 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 vai. A gente consegue ganhar. Se isso não é falta, eu sou uma bola de futebol, mano. Na moral. Tem um Kaiser no meio. Kaiser. Ele tocou para mim, mas eu não pedi a bola. Ele soltou a bola no meu pé de qualquer jeito. Foi complicado ali. Vai acabar o jogo. Infelizmente, o Criciúma vai sendo eliminado. Volta para eles. Tentar alguma coisa aqui, hein? Cara, olha o... O que ele fez ali, mano? Acaba o jogo. Infelizmente, o Criciúma dá adeus a Libertadores. Cara, pior que a gente não fez um jogo ruim. A gente fez o gol. Tava na frente. Mas o time não conseguiu, né? A escalação do Tenkat também foi bem ruim, né? O ataque reserva, pô. Criciúma teve números melhores. Achei que o LDU tava fisicamente melhor que o nosso time. A gente foi o melhor na partida, inclusive. Cara, doeu porque dava. Tá ligado? Dava para ir para as quartas. Mas tudo bem. Criciúma foi gigante na Libertadores. Passou bem na fase de grupos em primeiro. Infelizmente, saiu aqui nas oitavas com o placar agregado de 2x1. Bom, e olha só. O time contratou o tal do Jordan. Será que é bom? Chegou agora o Criciúma. Bom, só para vocês não ficarem muito animados. Ele tem só 67 de classificação geral e é goleiro. Ou seja, a gente não vai ver ele atuando muito cedo no time. E agora a gente vai jogar pelo Brasileirão novamente. E olha só. O Tenkat agora bota o time titular, mano. O Tenkat viajou demais na Libertadores, hein? Não tenho o que falar. A gente está cansado, inclusive, porque a gente chegou de viagem e tal. E olha, agora o ataque titular. Éder, Kaiser e o Candelo. Vai entender. E bom, quem passou para as quartas de final, então? Galo, que vai enfrentar o Palmeiras. Inter e Fluminense. Então, dois duelos brasileiros. River e Boca Juniors. Duelo argentino e LDU e Olímpia. O Flamengo acabou sendo eliminado pelo Fluminense. E o Criciúma, que a gente viu, né? Foi eliminado pela LDU por 2x1. Os dois times brasileiros que saíram fora nas oitavas. Então, o negócio agora é focar no Brasileirão. A gente vai pegar o Fortaleza fora de casa. O Fortaleza aqui é um time bem treinado, mas eles estão na 15ª posição. Então, a gente tem que aproveitar que eles não estão bem no Brasileirão, tá? Eles têm 20 pontos e a gente está na 3ª posição com 32. E agora, além de a gente só ter o Brasileirão para jogar, então a gente tem que ter o foco máximo. A gente quer se classificar para a próxima Libertadores. Então, a gente tem que ficar ali entre os 7, pelo menos, tá? Além do Jordan, chegou o tal do Heiner. Vamos ver ele aqui. Lateral direito, 63 de classificação geral. Essas contratações do Criciúma estão estranhas. Boa, 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 boa. Vai, Kaiser. O cara tentou fazer a falta na gente ali, hein? Devolve lá no Eder. Ai, mano, os pontos sempre estão impedidos. Eles têm que ficar mais ligados, pô. O cara veio para fazer a falta e a gente escapou dele. Dá uma brincadinha. Opa! Chega com perigo. Já toca aqui atrás. De novo, a bola volta para o Eder. Vem na jogada individual. Eder tentou o quê ali, né? A gente consegue ficar com ela. Ajeitou. Claudinho. Boa bola. Tentei o Kaiser. Ai, não deu. Toca a bola à frente. E agora, vai meu goleiro, vai meu goleiro, vai dividir. Saiu bem o goleiro. Jogo corrido. Criciúma está tentando, está indo para cima. Está com mais vontade que no jogo da Libertadores, parece. Passa errado agora. Zagueirão errou. Trauco, trauco. Não consegue. Cruzamento. Boa, meu goleiro. A gente consegue recuperar essa bola. Eder. Devolve ali, tabela. Viu e abre para ele. Toca no Eder. Até dá um tapinha diferente. Trauco. Dá para bater no gol. A bola vai ficar com o Eder. Kaiser bateu para fora. Boa chegada. Uma jogada de sorte, né? Que eu acabei errando o drible. O Eder estava atento. Olha, o trauco. Toca. Eu tentei sair desse cara aí, ó. E aí, o Eder foi muito rápido. E o Kaiser bateu. Mas aí, foi para fora. Ó, o Lucas, escapou da marcação. Vai embora. Já tocou e tocou bem no Kaiser. Bateu. Pegou o goleiro. Chegada boa do Criciúma, velho. Cara, a diferença do Kaiser para o Viseu é que o Kaiser acerta o gol geralmente, tá? Ele faz mais gol. Olha, ele finalizou bem. O goleiro foi bem também. E aí, escantei o Criciúma bem no primeiro tempo. É um avassalador até. Uma pressão para cima do Fortaleza. Vem um cruzamento lá atrás. Fica com eles. Eles não acabam, então a gente vai levando. Lá atrás no Eder. Ai, Kaiser! Valeu? É caixa! O Criciúma faz no... Já tinha estourado os minutos finais do primeiro tempo. O que o Fortaleza deve estar pistola não está escrito, hein? Cara! Eu falei, a diferença do Kaiser para o Viseu é grande, né? Olha como a gente enrolou a bola lá. Acertamos o cruzamento no Eder. O Eder foi bem, tá? Na trave aí, o Kaiser artilheiro que é atento faz. O Criciúma estava merecendo, hein? Estava amassando o Fortaleza. Boa jogada do camisa 8. Deu uma entortadinha ali. O cruzamento foi bom também. E aí, o Kaiser mandando para o fundo do gol. Cuidado. Tira. Afasta o perigo. Dá falta, hein? Ainda bem que o juiz... Ai! Cobra, cobra, cobra. Zé, o Alisson. Não! Queria que eles cobrassem rápido. Para não ter a chance dessa bola parada que é muito perigosa. Diago Pikachu bate bem, pô. A batida... Boa! O meu zagueiro pulou na hora. Escapou bem. Cuidado. Boa. Afasta o perigo. O Kaiser. Candelinho. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Conseguimos escapar. Eder toca. Kaiser. Vai, Eder. Deu certo ainda, mano. A gente consegue escapar do marcador. Toca no Kaiser. Tenta a jogada pela esquerda. A jogada saiu. Boa bola. Atendimento. Impressão do Criciúma, velho. Perdeu. Ó, o Lucas. Ia no cantinho, hein? Ia no cantinho, velho. Tira. Perdeu uma bola. Opa. Vai aonde, filho? Ah, juiz. Foi nada. O que foi ali? Cuidado. Chute. Não. Meu goleiro. Aceitou. Foi uma bomba, né? Que tristeza, hein? Mais um jogo que a gente cede o empate. Contra a LDU e agora contra o Fortaleza, mano. E pior que esse jogo aqui, o Criciúma tá muito bem. Não vou falar, hein? Foi uma falta nada a ver lá na área de ataque do Criciúma que o juiz deu. Falta pro Fortaleza. Eles saíram tocando a bola e fizeram o gol. E agora tá entrando o Viseu no lugar do Lucas. Tá de sacanagem com a minha cara. É, a gente foi embora com o empate 1x1. Não é o melhor dos resultados, porque o Criciúma jogou bem, né? Mas também não é ruim, né? Jogo fora de casa. E a gente cai pra quarta posição. Tá tudo muito disputado, né? Palmeiras agora é o líder com 36. Inter em segundo. Flamengo em quarto. Santos. Quer dizer, Flamengo em terceiro. O Santos em quarto. E o Criciúma na quinta posição. O bom é que a gente tá no bolo. A gente tá na briga. E o Criciúma tem jogado bem também. Então não há por que a gente ficar preocupado. Inclusive, a gente tem uma boa chance agora de reverter a situação. Enfrentar o esporte, que tá nessa primeira posição, na nossa casa. Então, depois de dois jogos empatando, será que a gente não reencontra a vitória agora? Olhando o plano de jogo, o Lucas tá com setinha pra baixo e o Felipe Viseu vai ser o titular. Já me dá aquela coisa aqui, né, manos? Mas vamos confiar no Criciúma. Boa bola, Viseu. Olha, olha, olha. Ah, ah, que isso? Eu nunca mais falo mal dele. Felipe Viseu faz. Rapaz, fiquei até gado. Vocês viram, né? Fiquei, tipo, que que é isso, mano? Ele vai fazer o gol? O que vai acontecer? O Felipe Viseu faz e queima a minha língua. É isso, Viseu. É isso que a gente quer ver você fazendo, filho. Fazendo o gol. E agora a falta já é perigosa pro esporte, hein? Daí é perigo total. Vem bolinha na área, tira. A gente consegue cortar, hein? Olha o Viseu, fala dele. Vamos soltar aqui isso. O Candelo tocou mal, mas o Criciúma tem sorte, fica com a bola. Olha o Candelo lá, isso. Ele gira, bolão pro Éder. Rapaz, o Viseu tá confiante mesmo, hein? Esporte ficando sem saída aqui. Olha a pressão em cima do esporte, que saiu direitinho agora. O esporte agora vai pressionando o chute pra fora. Vamos, 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 Criciúma. Fez o gol e parou. Aí falta. Acho que é uma faltinha aqui. Ainda ganhamos o cartãozinho amarelo pro cara aí, ó. Tá bom. Vai o Trau. Pode fazer o cruzamento, hein? Tocou no Lucas. Ai, cruzamos mal, né? Ô Éder. Foi na velocidade. Tocou no Viseu. Vai o Viseu. Chutou. Que isso! Não pode ser verdade, mano. O homem decidiu. O homem fez dois gols na partida. O Viseu tá maluco. Caramba, ele resolveu de calar minha boca, mano. Bola em jogo. Pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Saiu errado, a gente roubou a bola. Vai, Éder. Foi boa a bola, hein? Vai, Éder. Vai lá no fundo. O Éder tá jogando muito, pô. Opa, pênalti. Perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta. Será que o juiz só deu falta? Será que foi fora da área? Cartão amarelo pra outro jogador do esporte. Vamos ver, hein? Se não foi dentro da área, foi no limite. É, foi fora da área mesmo. No limite, ó. Vem o Trauco, cobrou. Rapaz, eu ia chegar ali cabeceando. Deu uma sambadinha. Porque sambando, às vezes quando a samba assim dá certo. Ó, a bola no Viseu. Olha aí! Que isso, mano! Às vezes fica sambando assim de um lado, pô, dá certo. Marcação fica meio que olhando. E a gente acha o passe lá no Viseu. Olha lá. E aí o Viseu chutou mal dessa vez. Vou bola pro Éder. O Éder tá jogando muita bola esse jogo, mano. Parece que ele tá com uma velocidade acima do normal. Vem o cruzamento, tira a zaga. Ficou com eles. Tá impedido lá, né? Agora não tá mais. Isso. Cruzamento. Rapaz, o Viseu quer marcar um hat-trick. A gente ganha na velocidade. Se manda o Lucas. Lá vai ele. Vai bater firme pra fora. Deveria ter chegado um pouquinho mais perto. O cara já tava dando carrinho ali numa dessa e ganhava o pênalti, mano. Pô, a gente sai bem do marcador. Vai. Ganha na velocidade. Se liga. Chutou mal. E bom, foi nossa última jogada no jogo. O Ben Castro ficou irritado. Acho que tirou a gente. Mesmo assim, garantimos a vitória por 2x0 no show do Viseu, hein? E bom, vitória que a gente precisava. Voltamos pra terceira posição e estamos no bolo. Isso que é importante pro Cristiano. A gente tem que ficar nesse bolo aí. Principalmente, mano, pra gente conseguir a classificação pra Libertadores, né? Porque o título dá pra sonhar. Mas acho que é um pouco difícil, né? Ainda mais competindo com o Palmeiras, que tá com 39, até o Inter ali, que os dois sempre estão lá na frente. Mas não é algo distante também. Dá pra sonhar com o título. Mas acho que o mais importante pra gente é ficar no bolo ali entre os 7 primeiros, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas esse Criciúma tá empolgante na Série A. Tamo junto e até mais.